E aí galera, beleza? Aqui é o Marvigode trazendo mais um vídeo de Garden Warfare 2 e agora com uma teoria aí enviada pelo Miguel Manzano lá no grupo dos inscritos. Se você não tá participando é só clicar aí no link na descrição que você vai participar. Seguinte galera, essa teoria, essa sugestão está aqui ó, esse outdoor que a gente pode ver aqui em cima que ele trata de alguma coisa com a temática do terror. Eu vou usar o Alcadrone aqui como sugestão que vocês me falaram em vídeos anteriores né, muito obrigado pelas sugestões né, dá pra ver melhor assim. Então tá escrito aqui, Don't Go into the Garden né, não vá para o jardim seria o tema de um filme né, isso aqui seria um filme. Aqui tá escrito estrelando alguns nomes, tem aqui um nome que é, uns nomes brincando né, tipo Sammy Flores, Custody Checkings, como banqueiro, tá difícil de ler. Aí eu não sei se seriam essa cebola e esse vampiro aqui. E aí vocês podem ver que a temática é toda de terror, tanto é que tá escrito aqui ó, é vegetais mutantes, zumbis invasores. Né, seriam, ó, vegetais mutantes seriam as plantas né. Aqui tá escrito, dirigido por Paul A. Wong, eu dei uma pesquisada, não encontrei nenhuma relação, se vocês souberem de alguma coisa com esse nome, que tem a ver com o PVZ, alguma coisa assim, vocês me digam. E aqui está falando que é um thriller, né, um filme thriller, de categoria thriller, é, que irá beliscar as suas mudas, os seus brotos, não sei se tem alguma coisa a ver com plantas né. É, que eles vão, né, os zumbis vão lá e beliscam as plantas, tipo isso né, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas o mais importante, seria a data aqui, outubro, 20 de outubro, e o que que isso quer dizer? Quer dizer que estamos no mês do dia das bruxas, dia das bruxas é no dia 31, 31 de outubro, que cai numa segunda-feira. Então, eu, eu acho que eles pegariam o mês todo, ou a partir dessa, dessa data, talvez pra trazer alguma coisa. Essa data cai numa quinta-feira, e a gente vê aí que alguma, a última, a última atualização vem numa quinta-feira. Então, pode ser que eles lancem alguma coisa, eu não diria que seria um mapa, alguma coisa grandiosa, mas talvez customizações de personagem, colocando alguma cabeça de abóbora em alguém, ou então até aqui no gravado de batalha, né, colocar algumas abóboras, e até algumas missões de, tipo, achar a cabeça de abóboras e cumprir alguma missão. Então, essa seria as minhas ideias que eu acho que poderiam ter, né, eles normalmente não fazem coisas muito grandiosas, né, como um DLC, tipo o Zumbópolis, um mapa novo. Aqui tem um negócio escrito CD, que tá escrito aqui, é, Crazy Davis aprova, né, Cra- 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 Não! Crazy Davis aprova, né, ele aprova, não sei, esse filme, algum selo, alguma coisa assim, é, eu não entendi muito bem. Então, essa seria a teoria aqui que o Miguel Manzano me mandou desse outdoor aqui, esse outdoor, que, talvez, um DLC de Halloween, né, digam aí nos comentários o que vocês acham, tá ok? Eu tirei aqui o HUD agora, só pra gente dar uma olhada numa tela mais limpa aqui, e também pra eu fazer um print desse outdoor da hora. Então é isso, galera, não esqueça de deixar o like aí, se você gostou desse vídeo, tá, pra ajudar a gente aqui no canal, não esquece, sempre dá um like, tem gente que, às vezes, comenta que gostou, e esquece de dar o like, tá, eu também faço isso, tem vídeos que eu gosto e eu acabo esquecendo, por isso que eu sempre lembro vocês, tá ok? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou ficando por aqui, um abraço do bigode, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho